Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Tem uma coisa curiosa que o Sérgio certamente sabe explicar muito melhor que eu, que é assim, quando a gente tem um monte de gente agindo de maneira que tem um grau de liberdadezinha suficiente pra gente poder chamar de estocástico, de casual, a gente mesmo assim tem fenômenos que no todo são previsíveis, tá? Essa coisa trabalha nesse nível da coisa previsível do todo, não é previsível nas partes. Mas você tem razão no que você tá dizendo, você vai criando uma maneira de tratar as pessoas como se elas fossem data points numa coisa, como se elas fossem manipuláveis, que é muito ruim. Na verdade eles já fazem isso, cara. Eles já fazem isso, só vão passar isso pra uma realidade mix aí que você falou. Só que eles vão virar Deus. Mas é que eles já fazem isso, já manipulam. Cara, eles já manipulam. Tu tem aí esses escândalos todos aí, os Facebook Papers, os negócios aí. Cara, que é a manipulação total, né, cara? Sim, mas o que ele manipula hoje é tipo, o que vai aparecer na minha tela? Então, mas aí nesse caso não vai ser isso, cara. Vai ser você tá andando na rua ali, na rua virtual ali, e tá aparecendo as coisas aqui só que você quer ver, cara. Exato, exato. É um negócio muito foda. É sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. É o que você vê no metaverso que vai ser realmente o grande problema. Inclusive, vamos pensar na desigualdade hoje em dia e na desigualdade no metaverso. Hoje em dia a desigualdade tá aí, mas é horrível. Mas bem ou mal, você manda mensagem no WhatsApp, você manda mensagem no WhatsApp, você anda, você navega na internet, você navegou na internet, ponto final. No metaverso, ou você paga, ou provavelmente você vai ser assolado por avatares querendo te vender coisas, encher seu saco. Você vai ver propagandas volumétricas incríveis. No fundo, você vive num mundo de propagandas. Olha que saco isso. Sim. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, entendeu? Porque eu acho que muito do que a gente tá vivendo tá acordando a população pros perigos da digitalização extrema. E a gente tá tendo movimentos. Por exemplo, muitas pessoas não querem que as empresas tenham acesso às informações delas. Entendeu? Não sei se isso é verdade, mas me contaram que no 5G, esse negócio de proteção de dados vai ser mais forte. É mentira, é verdade? Não, parece que tem, né? Mas a questão, cara, nem a empresa ter, cara. Você dá o seu dado pra empresa, cara. Voluntariamente. Sim. Eu tava brincando com o pessoal nisso aí. Dá like aí na minha foto mesmo, cara. Você tá ensinando o robô aí. Cada like que você dá, cara, é o robôzinho. Opa, obrigado, cara. Tô anotando aqui. Então, assim, a questão, assim, a empresa não quer seus dados. Você vai ser protegido. Cara, até aí tudo bem. Porque depois o resto você deu voluntário, cara. E feliz ainda, dando risada, entendeu? Mas será que não vão surgir produtos que capitalizam nesse erro da gente não cobrar algo que a gente deveria estar cobrando? Por exemplo, uma criptografia da sua identidade digital, entendeu? Você assina um produto e toda vez que você tá acessando ou usando, o cara impede que essas empresas captam a tua informação. Isso é possível de criar, na minha visão. Isso, na verdade, já tá rolando mais ou menos, né? As últimas atualizações do iOS já limitam, né? Já te dão a capacidade de limitar aquilo que tá sendo, enfim, rastreado, né? Do ponto de vista da sua identidade digital, no seu comportamento. E a proposta, uma das razões pelas quais o Facebook quis lançar o metaverso agora é porque, no final das contas, ficou muito ruim para os anunciantes no tranche de maior poder aquisitivo. Porque, afinal de contas, as pessoas de maior poder aquisitivo, sobretudo nos Estados Unidos, tem iPhone e agora elas podem controlar que tipo de informação é transmitida para o Facebook, ou melhor, para os anunciantes do Facebook. E aí, isso aí desestimula. Então, será que não vai ter um movimento nesse sentido daqui pra frente? Da gente querer pegar os nossos dados e falar, isso é meu. Então, a gente tem um direito aí. Será que tá todo mundo preocupado, assim, com isso, cara? Agora não. Mas a gente tá, por exemplo. Será? Eu tava até falando com ele que, semana passada, veio o Pena aí, que é um cara que vê esses negócios também, será que, assim, quem que tem essa, você tem uma consciência disso. Sim. Mas quem é que tem isso, cara? Bom, eu tenho consciência, mas, ao mesmo tempo, eu não protejo meus dados de nenhuma forma. Não, tudo bem. Meio que eu tô cagando, né? Meio que eu tô dando de graça. Mas pelo menos você tá ligado que você sabe o que você tá fazendo. Você tá ligado que eles estão lutando em cima de mim. Exato. E isso é uma outra questão. O ser humano é foda, a gente se adapta, entendeu? E a gente sabe quando alguém quer vender alguma coisa pra gente e não é genuíno. E quando a gente começa a entender como os algoritmos funcionam, a gente se adapta aos algoritmos. A questão é, nessa evolução de adaptação humana e de adaptação ao algoritmo, qual que é o meta, em outro uso da palavra, que vai se surgir? Qual que é a melhor... Como que o algoritmo vai se adaptar à adaptação do humano? Será que, no fundo, isso não se equaliza, não se equilibra também? Cara, foi genial isso que você falou, hein? É, muito bom. É, de fato... Não, foi incrível. Eu tô rindo de oceano, eu tô rindo de oceano. Não, você trouxe um negócio que é importante, uma das grandes discussões hoje em dia, que é essa. O comportamento humano tá se tornando algoritimizado. Essa é a verdade. E não é só... As pessoas acham que é por causa de rede social. Não. Rede social é uma parte. Ele tá sendo por causa do processo de receber de volta feedback o tempo todo. Então, você vai sendo... A gente... O nosso cérebro, ele funciona a partir de... Assim, tem milhares de lógicas matemáticas no cérebro. Mas, no final dos contos, a gente pode dizer, seguramente, que o nosso cérebro é baseano. Tá bom? Então, a gente agrega probabilidades. É uma coisa bem simples. É tipo assim, se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. Se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. É muito simples o básico. E os feedbacks que o mundo nos dá, eles fazem isso. Eles direcionam a gente tal como se a gente fosse um automata baseano. Que, na parte, quer dizer, como se a gente fosse pegando cada interaçãozinha e adicionando ela ali no direcionamento do nosso caminho no mundo. E o caminho do mundo, hoje em dia, é fundamentalmente algorítmico. Então, a gente tá ficando parecido com o algoritmo. Ou melhor, a gente tá ficando adaptado ao algoritmo. Aí, o algoritmo tem que se adaptar a quem é adaptado ao algoritmo. Quem eu acho que tá fazendo isso fortemente, hoje em dia? TikTok. Por que o TikTok faz isso fortemente? Porque, por exemplo, na minha visão, eu que, como eu falei, eu entrei na rede social há dois meses atrás, nunca pensei em ter televisão. Fiquei 20 anos sem ter uma televisão. Eu acho absurdo a ideia de receber reiteradamente o mesmo tipo de conteúdo. Se eu gostei disso aqui, a minha equação mental, o retorno marginal pra mim desse mesmo elemento, esse mesmo estímulo, é decrescente. Curti pra caramba isso aqui. Significa que na próxima eu vou curtir um pouco menos, na outra um pouco menos. Eu vou curtir mais uma outra coisa. Mas o princípio algorítmico de quem funciona com uma lógica algorítmica é que você não tem retorno marginal decrescente dos estímulos. Você tem, pelo contrário, você tem um retorno marginal que, ou ele é, retorno marginal quer dizer, quanto que cada exposição nova te retorna de prazer, tá nesse caso? É a dopamina, né? Que a gente fala, né? Dopamina. É a dopamina ali, ó. É isso aí. Em tese você nunca desensibiliza. Você adora ficar vendo aquela mesma coisa. Ou você adora like. Mas é bem em tese isso, eu acho. Então, não sei se é tão em tese. Não é. Cara, olha como tá funcionando. Tá funcionando brutalmente. Cara, tem gente que fica maluco. Cara, olha o sucesso do TikTok, é a prova. É isso. Mas é que a longo prazo, mano, até maconha. Deixa de ser tão legal. Eu não tenho dúvida, mas mesmo assim, eu acho que existe uma transformação do comportamento em jogo, em que as pessoas estão querendo ver a mesma coisa. Não sei por que raios, mas então, cara, o sucesso do TikTok prova isso. Saiu um estudo muito... É o que dá um prazer pra pessoa, cara. Saiu um estudo muito legal, que foi reportado no Wall Street Journal um tempo atrás, que era assim, quanto tempo eu programo uns botzinhos pra eles terem seus interesses. E eu, obviamente, não vou declarar os interesses, por exemplo, com as palavras-chave, nem nada. Fica quieto. Quanto tempo clicando demora pro algoritmo do TikTok descobrir qual é o meu interesse? Cara, é insano. É muito rápido. Tem uns, tipo, três minutos, entendeu? Você clicou numa coisa, ele já só começa... Ele já te mapeou, né? E ele só te dá aquilo. E o problema é que ele não te mapeia... Ele não faz o mapeamento de se é um interesse profundo... Não. ...e é um interesse que vai te agregar, ou se é um interesse fútil... Não, não. ...que vai só te manter preso. É engraçado, mas... Esse é um problema também. Esse é um puta problema. Eu acho que no futuro isso vai ser resolvido. E o problema maior pra mim, cara, é que eles estão indo na cabeça dos mais jovens, cara. É. Do mais jovem. Meu filho teve um negócio muito legal, cara, na sala dele. Meu filho tem 13 anos mais velho, que o professor de matemática fez um estudo. Qual que é o aplicativo que os alunos ficam mais tempo? Aí todos os alunos que têm celular foram lá na configurações e viram. Qual que você ganhou? TikTok, cara. TikTok, né? Então, cara, isso que é o foda. Porque o TikTok, ele pegou na criança, cara. Então, ela já vai crescer com aquele negócio. Isso aí, algoritimização do comportamento. Então, ela já vai crescer com aquele negócio.